Valeu DJ Neguinho NK, RZK na voz e a partir de agora acende a bomba moleque Só moleque ligeiro, nós taco pra taco Deixa que nós patrocina assim, nós só tá contando de maço Joga na cara das mina e tá vida bandida Deus é quem guia os loucos do mundão e a dona Maria Não me criou pra tomar tapa de vacilão, então desse moleque passar Cada um no toque da sua nave, sentido Mandela Nós tá portando só os kit, mas chave é o clerciclone, lacoste Dobo X na fase, tampa na visão, verdinha acalmada, neurose E te livra do estresse e meio a multidão, acende a bomba Fico vendo, nós chega, treme as pernas, ela fica louca Se descontrola, sarra nos favelas, então acende a bomba Fico vendo, nós chega, treme as pernas, ela fica louca Se descontrola, sarra nos favelas, e sarra, sarra nos favelas Só moleque ligeiro, nós taco pra taco Deixa que nós patrocina assim, nós só tá contando de maço Joga na cara das mina e tá vida bandida Deus é quem guia os loucos do mundão e a dona Maria Não me criou pra tomar tapa de vacilão, então desse moleque passar Cada um no toque da sua nave, sentido Mandela Nós tá portando só os kit, mas chave é o clerciclone, lacoste Dobo X na fase, tampa na visão, verdinha acalmada, neurose E te livra do estresse e meio a multidão, acende a bomba Fico vendo, nós chega, treme as pernas, ela fica louca Se descontrola, sarra nos favelas, então acende a bomba Fico vendo, nós chega, treme as pernas, ela fica louca Se descontrola, sarra nos favelas, e sarra, sarra nos favelas Os caras de São Paulo é foda